Programa VIP, oferecimento, óticas de NIS Prime, única como você, Isaac Póvoas 1246, Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 36274080, mude seu jeito de olhar, Bambu Brasil, e um tempo de viver melhor, um tempo de viver. E agora nós vamos ver como foi a inauguração da nova sede ambulatorial Unimed Fácil, que fica na Barão de Melgarço, olha só. Olha, por aqui eu tenho o diretor executivo da Unimed, o Iabao, Paulo Brustorin. Hein Paulo, pra chegar no que nós estamos vendo aqui hoje, essa inauguração desse novo ambulatório da Unimed, que vai abrigar todos os consultórios, diversas especialidades, teve um planejamento de quanto tempo? Olha, Eduardo, são meses de trabalho, meses de planejamento, aproximadamente seis meses de envolvimento aqui, trabalhando com uma metodologia de projetos, a Unimed tem um escritório de projetos, né, e são inúmeros profissionais envolvidos. Uma equipe valorosa que merece ser lembrada no dia de hoje, viu? O pessoal trabalhou muito pra entregar uma belíssima estrutura, que é a primeira fase, a estrutura de consultórios pra população de Cuiabá. A Unimed, como um todo, atende cerca de 200 mil vidas, 200 mil pessoas. Dentro do plano Unimed Fácil, você tem quanto hoje? Nós chegamos à casa de 17 mil e esperamos nos próximos dois anos que essa estrutura venha atender mais 50 mil novos clientes. Esse é o potencial que a Unimed espera com a Unimed Fácil, com essa estrutura que a primeira fase está sendo inaugurada hoje. E por que isso, Eduardo? Você sabe muito bem que a classe média no Brasil, ela vem ampliando, vem crescendo, né, a capacidade de renda, a capacidade pra adquirir novos produtos e novos serviços. E a Unimed vem nesse planejamento nos últimos três anos. Começamos essa parceria, essa visão de mercado. A iniciativa foi, através do primeiro contrato, fizemos uma grande parceria com a FIENTE, com a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso. Inclusive, atendemos inúmeras indústrias do Estado hoje. E essa parceria fez com que a gente despertasse pra esse mercado e pudesse chegar a esse presente que a gente tá entregando hoje pra população de Cuiabá. Só pra quem tá em casa entender, qual é a renda familiar hoje, a soma do salário de toda a família, do pai, da mãe, do filho, que se classifica como classe média? É, o que a estrutura do Fácil pretende atender, a estrutura de renda familiar, é de uma renda de R$ 1.700 até R$ 3.000, uma renda conjunta da família. Esse é o foco do Unimed Fácil. Pra quem ainda não tem esse plano Unimed Fácil, ele pode ser atendido em outro local também ou ele tem que sempre vir fazer as consultas aqui? O sistema do Unimed Fácil, as consultas são feitas aqui nesse prédio. Nós temos uma rede toda de consultórios também, acessórios, mas a primeira consulta é feita dentro do centro da Unimed Cuiabá. Com exceção de casos de emergência? Na emergência, nós temos uma rede de hospitais credenciados, hospitais de altíssimo nível. Inclusive, há de se colocar que nos últimos 10 anos, a Unimed Cuiabá pôde contar aí com hospitais modernos, empresários dinâmicos, arrojados. E a gente não deixa nada a desejar pra São Paulo hoje em termos de medicina hospitalar no estado de Mato Grosso. Bom, então você que está em casa e já tem o Unimed Fácil, fique sabendo se não sabia que em caso de emergência você pode usar qualquer hospital credenciado pela Unimed Fácil, tá ok? Obrigado e tenha à disposição mais de 1.200 médicos que são os cooperados Unimed, proprietários da Unimed, que formam a cooperativa. Isso mesmo. Olha, aqui comigo eu tenho o presidente da Unimed, doutor João Bosco Duarte. E a Unimed inaugurando hoje aqui a sede do novo ambulatório, a sede própria essa, né Bosco? Todas as especialidades estarão aqui contempladas nos consultórios? Todas as especialidades. Nós temos aí 22 consultórios com 60 médicos atendendo toda essa carteira. Esse produto, Bosco, ele vem atender a necessidade daquelas pequenas empresas, não é? Que querem trazer mais conforto para os seus funcionários. Na verdade, esse produto, ele vem assim, de uma percepção da Unimed no sentido de atender essa classe C&D emergente em termos de aquisição, de poder aquisitivo, de poder econômico. Então, é um produto, sim, um pouco mais em conta para essas empresas proporcionar o atendimento de qualidade, que é o atendimento Unimed, aos seus funcionários. É bom deixar aqui bem claro que ele contempla todos os procedimentos que o outro produto da Unimed tenha. Nós seguimos, nós estamos de acordo com a regulamentação da agência, da INES. Então, todos os eventos e todas as especialidades, todos os exames que se faz no outro produto Unimed, faz-se também com a Unimed Fácil. E o cliente Unimed Fácil também pode comprar nas farmácias da Unimed? Pode comprar nas farmácias da Unimed. Por falar em farmácia, nós estaremos inaugurando dentro, em breve, daqui a uns 3 ou 4 meses, o nosso pronto atendimento aqui para a Unimed Fácil. E aqui em frente, uma farmácia Unimed também. Mais facilidade para o cliente? Isso, mais facilidade, mais praticidade. Música Programa VIP, oferecimento, óticas de NIS Prime, única como você, Isaac Póvoas 1246, Origami Buffet. Parabéns pra você, é no Origami Buffet, 36274080. Mude seu jeito de olhar, Bambu Brasil. E um tempo de viver melhor, um tempo de viver. GINCO 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 GINCO